Oi meninas, então, como vocês viram aqui no título, não é? Vim falar de um produtinho assim, que já estava assim na minha listinha Fine One One, que é o Fine One One da Benefit E é um produto assim, muito versátil É assim, um produtinho assim, 3 em 1 É um produto 3 em 1 Maravilhoso pra você carregar na bolsa, na necessaire Então, deixa eu mostrar aqui, não é? Já tô falando aqui Tô falando demais É assim, olha, aqui a embalagem, muito, muito luxo Então, ele vem com um explicativo aqui, olha Como você usa o produto Aqui, olha, o passo a passo De como você deve usar O que me chamou a atenção nesse produto, gente Foi por ele ser um produto assim, super versátil, não é? Um produto assim, que a embalagem assim, já encanta E um produto super prático, não é? Olha aqui, gente, fala sério Isso aqui não é um produto lindo, lindo de carregar na bolsa, na necessaire, não é? É de apaixonar, gente São duas marcas assim, de cosméticos assim, que eu adoro, que eu amo Sou fã mesmo, que é a Benefit e a Urban Decay Então, são essas duas marcas assim, de cosméticos assim, que eu queria ter tudo Tudo Porque não tem uma coisa, um produto dessa linha assim, que eles não lançem Que assim, você não fica louca, com vontade de ter, não é? Então, canso de olhar Não canso assim, de admirar E ele é nessa cor assim mesmo, assim, um rosê Na cor rosê, na embalagem E ele é em bastão Então, o que que é? Ele é um blush Ele é um blush iluminador E o blush assim, que... O blush mais escuro, que é num tonzinho assim, pêssego Que ele vai fazer o contorno, não é? Então, você roda aqui, olha E ele vem assim, três cores Nessas três tonalidades, não é? Aqui é o iluminador Aqui é o blush E aqui é o blush O tom mais escuro Que é pra dar assim, o contorno, não é? O acabamento, o contorno Olha, que lindo E o bom Você pode também estar usando ele como batom Tá? E o iluminador também você pode estar usando Para efeitos aqui Ou até mesmo como sombra Aqui, né? Nessas regiões Então, para efeitos você pode estar usando também o iluminador Tá? Olha Então, essas três cores aí, olha Tá vendo? Olha E é lindo, lindo Assim, é um produto que vale super a pena Não é? É Muito, muito prático Como eu já falei E eu estou usando ele Eu gostei do efeito Então, assim É um produto assim que eu estou amando Estou adorando É, valeu super a pena, sabe? É, tô muito satisfeita com esse produto Ele é lindo, maravilhoso Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha Não esqueçam de participar do sorteio no canal Ok? E obrigado a todos que estão participando Então é isso, meninas Fiquem felizes e sorriem, tá? Beijo, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau